Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Nova Ramadã, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar o andamento da safra de trigo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jonathan Marquezine, ele que é engenheiro agrônomo e já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Jonathan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, uma satisfação estar presente com você no Notícias Agrícolas. Jonathan, como é que foram os trabalhos de plantio do trigo aí no município de Nova Ramadã? Não, produtor, teve boas condições para implementar a sua cultura? Não, esse ano, indiferente do ano passado, foi mais tranquilo, né? O clima nos proporcionou essa facilidade, não teve muitos problemas, né? E aí, como é que foram as condições climáticas até o momento para o desenvolvimento dessa safra? Esse start inicial, foram com boas condições? É, esse ano foi bem mais tranquilo que o ano passado, né? As chuvas no início para estabelecimentos, lavouros foram mais tranquilos, né? Posteriormente, assim, a gente ainda teve, aqui teve as enchentes, né? No mês de julho aqui, né? Depois das lavouras já estavam estabilizadas, né? E aí, diante de todo esse cenário, qual que é a perspectiva de vocês para a produtividade nesse ano? Até em comparação com o que foi obtido no ano passado? É, esse ano, assim, as expectativas se enquadram no não esperado, na verdade, né? Ano passado, a gente teve um problema de seca bem mais severo, né? Esse ano, o que mais nos atrapalhou foi essa chuva aí, né? Que no mês de julho chegou a dar 500 milímetros, né? Que ocorreu as enchentes aqui na nossa região, né? Isso também acabou estragando um pouco algumas lavouras, não tinha muito atrapalhado, né? É, onde as pessoas não colocaram um nabo forageiro, né? Então, assim, houve um pouco de escurimento superficial de solos, né? Abrindo valetas, né? Mas, após isso, o pessoal entrou novamente com as aplicações de ureia e agora seguimos com o normal da safra, né? A gente consegue apontar algum número de expectativa de produtividade média? É, a nossa média aqui do estádio aqui fica em 3.600, né? 50 e 55 por hectare, né? Essa é a média geral, né? Dos produtores, né? Claro que tem produtores que conseguem tirar mais que isso, né? E aí, Jonathan, a gente viu esse ano, né? O produtor apostando mais na cultura do trigo, ampliando as áreas cultivadas aí no estado. Aí, em Nova Ramadã, esse movimento de aumento de área também aconteceu? Sim, sim. Até o ano passado era praticamente quase meio a meia, né? Trigo com aveia, né? Ou aveia preta, né? Esse ano, o que está proporcionando esse aumento de área aí é os preços, né? Que está ajudando bastante, né? Hoje, aqui em Nova Ramadã, aqui se encontra R$ 57,00 os sacas, né? Isso fez o pessoal se estimular a plantar mais, né? E diminuindo áreas da aveia, né? Por exemplo. E agora, Jonathan, com essa cultura já implementada, que tipo de ações, que tipo de preocupação o produtor precisa ter para a manutenção dessas áreas, manejo, aplicações? O que ele precisa ter o foco a partir desse momento? Pois é, como o nosso trigo aqui, eles estavam sendo prejudicados por causa da chuva, né? Anteriormente que estavam acontecendo, agora a gente fez as aplicações de nitrogênio e, posteriormente, como agora deu uns 15 dias de sol, começou alguns problemas de oídio, né? Principalmente aquelas cultivares que são mais suscetíveis, né? E como nós temos, tendo bastante período de molhamento foliar, então começou bastante mancha e um pouco de ferrugem, né? Claro, isso são em cultivares que são mais suscetíveis, né? Aqueles materiais que têm um pouco mais de resistência, ela está mais tranquila, né? E aí, quando é que devem ser as colheitas do trigo aí no município? Assim, o pessoal que logo no início do zoneamento já entrou, né? Com os plantis, né? No mês de maio, esses vão conseguir colher já no mês de outubro, né? No início do mês de outubro aí. Agora o pessoal que plantou mais dentro do mês de junho aí vai ficar um pouco mais para o final do mês de outubro, né? Jonathan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para o trigo aí no município. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Só queria agradecer a oportunidade e sempre que precisar, estamos às ordens. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados dessa safra aí na região. Muito obrigado. Show de bola. Valeu, tchau, tchau, abraço. Esse, o Jonathan Marquezine, ele que é engenheiro agrônomo lá no município de Nova Ramada, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a safra de trigo. Segundo o Jonathan, os trabalhos de plantio aconteceram dentro do esperado por parte dos produtores, que, animados com a cultura do trigo, ampliaram as áreas cultivadas no município com relação às safras passadas. Depois disso, a região passou por um momento chuvoso, no último mês de julho, cerca de 500 milímetros acumulados no município, o que prejudicou um pouquinho algumas áreas, retirou algumas aplicações que já haviam sido feitas. Então, nesse momento, esse é o foco do produtor, fazendo essas reaplicações nas áreas necessárias e também de olho no avanço de doenças. O Jonathan destacando a ferrugem, as manchas e também o oídio, o produtor precisando ficar bastante atento com o avanço dessas questões nesse momento. Por fim, o Jonathan também destacando a expectativa de ampliar a produtividade média com relação à safra passada. A safra passada, que sofreu com o estiagem lá na região, prejudicou um pouquinho os números, então a expectativa nesse ano é superar essas médias da safra passada. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.